O Papa Francisco gravou uma mensagem que foi enviada à Jornada Mundial da Juventude Indígena no Panamá, país para onde ele viaja no dia 23 de janeiro. O Encontro de Comunidades Indígenas, que acontece entre os dias 17 e 21 de janeiro deste ano, em Solói, precede a Jornada Mundial da Juventude, um evento que vai contar com a participação do pontífice. No vídeo, Francisco felicitou os organizadores da iniciativa do Encontro Pré-Jornada Mundial para Jovens dos Povos Indígenas e desejou que o evento, que reúne centenas de pessoas de diversos povos originais, sirva para refletir e celebrar a fé em Cristo, desde a riqueza milenar de suas próprias culturas originárias. Tomem conta de suas culturas, tomem conta de suas raízes, deixem que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, disse Francisco. O Papa se despediu na língua local da comarca indígena Nigar Buglé e disse que Deus os abençoe.